Música Salve, salve rapaziada, boa pra nós, estamos iniciando pra mais um videozão, certo? Segundo naquele naipe, rapaziada, é o seguinte Se liga onde eu tô hoje, mano, interiorzinho Hoje eu vou fazer umas entregas ali, começou a gritar aí, ó o povo louco aqui, ó Ó a tiazinha no gingado, vai segurando, pega Aí, rapaziada, o bague é o seguinte, tô nesse bar aqui, mano, que eu vou fazer umas entregas hoje no almoço Dá atenção, rapaziada, hoje nós tá de start sem filtro E se liga na motoca, pai, dá atenção Isso aqui é a pura, hein, rapaziada Já tá naquele jeito, né? Peguei do parceiro ali pra fazer umas entreguinhas, então só acompanha Mas antes, já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal pra não tá perdendo nada Ativa o sininho que é muito importante, beleza? E deixa um comentário que ajuda bastante Fechou? Não esquece, 7 horas da noite tem vídeo aqui novamente no canal Passa nas redes sociais que tá tudo na descrição Tem site, tem blog, tem tudo aí, rapaziada E ó, vai vir novidade, hein Então fica esperto aí no canal pra não tá perdendo nada Beleza? É o seguinte, motoca tá sem filtro naquele naipão, né? E placa, nunca nem vi Traseira do bague, como é que tá? É macho, meus parceiros Deixa eu colocar a GoPro no caps aqui Já vamos acelerar forte aí nas entregas Tamo junto Partiu, rapaziada Já saí aqui com 6 marmitas na bolsa E ó Marmita já vai chegar com a misturada já pros clientes, né? Daquele jeitão Já vou ir acelerando forte Ó Pega Ó os rodoviários aí, eu fazendo graça, ó É É cada uma, né, rapaziada? Vamos lá, vamos fazer a entrega ali na quebradinha Ó Mais tarde, rapaziada Vou ter que fazer uma correria louca Então fique esperto aí Que 7 horas da noite já vai sair mais um vídeo fresquinho pra vocês Do jeito que vocês gostam Correto? Vambora, fio Vamos acelerar essa moto aqui Porque senão a gente atrasa tudo Aí eu não quero que os clientes ligarem lá na No restaurante reclamando, né? Vamos lá, rapaziada Vamos acelerar forte, hein? Só acompanha, né? Já vai ter que cortar aqui, ó Fazer aquele gato maroto, né? Primeira casa já é logo nessa subida aqui, ó Olha lá do Kia, número 11 Pra baixo, rapaziada Que tá aumentando os números Aqui, ó Número 11 Já volta, rapaziada Partiu, família Vambora, hein? Primeira entrega feita A segunda é lá no veinho Relíquia Vamos acelerar, filho Tem seis entregas aqui na bolsa Não pode atrasar, mano Startona também aqui Não deixa a desejar não, hein? Ó Ó Deixa descer, ó Só no controle, rapaziada Tá ligado, né? Vambora Ixi, olha os rock aí, ó Ainda bem que não vai virar aqui Já volto, família Partiu, rapaziada Duas entregas feitas Agora tem logo três No mesmo endereço Estourei De verdade, filho Aqui, ó Logo aqui, rapaziada Deixa eu ver Sai buzinando aqui Não tem número dessas casas Já volto, rapaziada Partiu, família Última entrega Nossa senhora Ai, meu Deus É pra cá Agora essa aqui é um pouco longe, hein? Vambora É lá pra baixo Ainda tem que voltar lá Pro restaurante, rapaziada É um bagulho louco, hein? Vambora Startona de manobras Berrando Sem filtro Ó Só melodia, né, pai? Vocês gostam de vídeo assim, né? Ó Vambora Chega de grau Vamo acelerar agora, hein? Vem aqui pra cá Ó Pra esse lado Olha O bichão não tá esperto, hein? Última casa Qual que é? Acho que é nessa aqui, ó Já era, rapaziada Seis entregas feitas Agora vamo voltar lá pro restaurante Ó Já vamo voltar daquele jeitão Ó Ó A bagzona aqui o bagulho Vou ralar até a bag, rapaziada Sem dó Vamo acelerar forte pra lá, né? Não esquece, hein, mano Deixa o like aí Compartilha Segue nós lá no Kawai Tá tudo na descrição aí, rapaziada Vocês tão perdendo Cada vídeo monstro Que eu tô soltando lá no Kawai Se você puder colocar meu código aí Fica agradecido também Beleza? Vai ganhar logo aquele salvão no vídeo Então Ajuda nós aí Toma, moleque Rapaziada A novidade, mano É que é o seguinte Vou voltar com meu canal de Android Pra quem não Não segue aí meu canal Vou deixar na descrição também Só que agora vai ser Conteudão-chave, rapaziada Não vai ser aqui nesse canal, não Vai ser no canal de Android Então Fique esperto aí que Nessa semana aí Se Deus quiser Já começa já os videozão lá Se não começar É porque ainda tô esperando Um bagulho chegar Vai tá ligado Fica por dentro, hein Certo, minha família Mas aí, é isso, mano Acho que eu vou ensinar O videozão por aqui Vou fazer pelo menos Chegando até ali No restaurante Pra gente finalizar Daquele jeitão, né Ó Vai acelerando agora, filho Bora Segundona brava Quase ninguém na rua Só nós barulhando Tudo, não é não, rapaziada? Ó Ó Já era Chegar como no restaurante, ó Já era Certo, rapaziada? Tamo juntão aí de verdade Pra quem quiser Vou deixar na descrição aí Pra quem quiser baixar a moto aí Pode baixar Beleza? Então tamo junto, hein Até sete horas da noite Forte abraço Valeu, falou e fui Essa mina é fresca A rabadela Um, dois, três Mexe mais o golejo Pra quem fica louco